Eu acho que o fundamental é a gente levar iguais oportunidades de aprender com educação de qualidade para todos os alunos, não só aqueles que têm internet, não só aqueles que já têm boas oportunidades, porque têm pais em casa mais engajados com melhores oportunidades. Então, para isso a gente precisa usar a tecnologia certa. Muitas vezes ainda vai ser tecnologia antiga, então a febre do digital nem sempre é a mais certa. Em outros casos precisa sim da tecnologia mais moderna, mas para levar a internet, sem depender que a gente precise do governo para levar conectividade de todas as escolas do jeito mais tradicional. Então a gente tem que ser disruptivo e estamos trabalhando para isso.